Aurisma nasce dentro Ei gatinha tu quer dançar Ei gatinha tu quer curtir Ei gatinha tu quer sambar Eu vou ligar meu paredão pra você dançar Ei gatinha tu quer mexer Ei gatinha tu quer sambar Ei gatinha tu quer curtir Eu vou ligar meu paredão pra você dançar Rala porque é no chão Agora esfregue, 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 esfregue o popasão em mim Agora esfrega, esfrega, esfrega O poupazão e mim Agora esfrega, esfrega, esfrega O poupazão e mim Agora esfrega, 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 esfreg Ei gatinha, tu quer dançar Ei gatinha, tu quer curtir Ei gatinha, tu quer sambar Eu vou ligar meu paredão pra você dançar Ei gatinha, tu quer mexer Ei gatinha, tu quer sambar Ei gatinha, tu quer curtir Eu vou ligar meu paredão pra você dançar Rala budinha no chão Rala o bocadinho no chão, rala o bocadinho no chão Agora esfrega, 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 esfrega o popazão em mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma